Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de Minecraft com a Rê pra vocês E hoje nós vamos aqui... Hoje vai ser um pouquinho diferente Ultimamente a gente tem passado todas as noites ali fora, lutando e tudo E no último vídeo foi o desafio Só que como eu tenho compromisso essa semana Eu tô tendo que gravar esse vídeo no mesmo dia que eu gravei o vídeo de sábado Que foi o último vídeo Então, hoje eu não vou fazer desafio Hoje a gente vai entrar aqui na caverna E ver se a gente encontra alguma coisa aqui, algo legal pra gente levar Quando a gente for para o fim Então eu vou entrar na caverna, vou ver se eu encontro alguma coisa E eu vou pegar... Eu quero pegar ferro Deixa eu ver se a gente tem ferro primeiro Mas eu acho que a gente não tem muito Eu quero... Ó, tem 38 Hum, não sei Porque eu queria pegar ferro pra fazer... 39 Pra fazer uma armadura pra gente Mas porque... Ó, tem ouro Tá, porque eu sei que vocês me falaram que era bom eu fazer uma armadura de diamante Já tem, né? Já fiz uma pronta Então já tem armadura de diamante Já tenho roupa Hum... Já tem... Temos espada? Eu não lembro se a gente tem espada de diamante Se já tem... Acho que a gente já tem Mas eu acho que vai precisar de mais, né? Calça... Vamos fazer aqui botas Tá? E só falta o capacete que eu sempre esqueço Mas eu acho que é assim Isso Então, ó, pegamos tudo aqui Então a gente já até tem o suficiente Talvez a gente não precise fazer isso Vamos ver aqui o que a gente vai fazer aqui Deixa eu colocar a roupinha Olha que fashion Que fashion Ó, colocamos a roupinha E aí agora... Deixa eu ver o que a gente pode fazer Eu acho que eu vou... Eu vou... Então vamos entrar na caverna Vamos dar uma olhada Deixa eu pegar a picareta Porque sempre é bom ir com mais do que só uma, né? E a comida a gente até que tá bem Ó, tem tocha aqui Mas nem tinha visto que tinha tocha aqui no último episódio E a picareta, cadê? Será que tá lá embaixo? Ou será que a gente precisa... Ah, tem aqui várias Toque suave... Toque suave não Não quero Essa daqui é... Em quebrar... Vamos fazer essa daqui Vamos usar essa porque tá... Ainda falta... Não falta muito, mas... Não sei... Vou levar essa de toque suave também Toque suave também não tá ruim não Como que a gente faz? Calma aí Como que a gente... Não Não... 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 Não quero você, picareta de toque suave Agora que eu lembrei aqui que você funciona Eu vou fazer aqui uma picareta comum Vamos aqui Ó, pega aqui... Cadê? Cadê? Aqui Ó, vou fazer duas Porque pra ir lá pra baixo... Não, vou fazer três logo Porque... Tô com... Tô com falta de picareta Opa! Tirei aqui Vamos ajeitar aqui E vamos lá pra baixo Na nossa caverna Eu derrubei uma Ó, e vamos embora Vamos embora Vamos... Vamos embora aqui Pra baixo E eu tenho... Gente, eu não sei o que acontece comigo Eu acho que eu tenho um bug natural Eu vou... Desce... Desce moço Eu vou... E só de eu pensar Que eu vou pra uma caverna Eu já fui com medo Como que pode a pessoa ser tão medrosa? Não sei E a sua caverna Eu acho que é porque eu fico claustrofóbica Eu não consigo respirar, gente Eu vou contar pra vocês uma vez Eu fui fazer um furo na orelha De um piercing que eu tinha E ele pegava desse lado aqui E pegava do outro lado da orelha E aí a orelha incha Quando eu arranco Quando eu coloco o piercing Eu fiquei pensando Que minha orelha não conseguia respirar, gente Sério Sério Sem brincadeira Eu fiquei aqui toda sufocada Então, pra você ver Vocês veem que eu sou uma pessoa muito corajosa, né? Ó, já fomos pros dois lados Ué, já fomos pros dois lados? Já? Ah, pra cá tem lava Eu lembro dessa parte Eu lembro dessa parte E do outro lado? E do outro lado tem o quê? A gente foi pra onde? Do outro lado a gente explorou aqui, né? Foi aqui que a gente encontrou o diamante Tá Então, o que a gente vai fazer? Eu vou descer mais um pouco Ó, vou vir pra cá Vou vir pra frente Vou Vou olhar pra frente Eu não lembro se a gente já veio ou não Ó, pega pá Não lembro se a gente já veio pra frente ou não Mas é pra lá que a gente vai agora Nesse momento Ah, tô vendo aqui Já tô entendendo Tá, tinha lava Opa Pega aqui Picareta de ferro Ó, ferro também Eu adoro pegar Eu adoro encontrar Ó Ó Ó Ó E a lavinha tá ali também, hein? A lavinha Opa Ferrou A burra Tinha que fazer uma besteira Ó Vamos A gente fecha aqui, ó Cadê? 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 Fecha Fecha, por favor Aqui Pronto Finge que você não tá aí, lava Por favor Faz isso, por favor, pra mim Ó Ó Aqui tá Tá bem Vamos pra cá Vamos pra cá Eu tô vendo que isso não vai dar certo Que eu vou me perder Mas eu queria ver Qual camada que a gente tá, hein? A gente tá na camada 11 11 A gente acha Acho que tem que ir pra baixo um pouquinho, né? Pra achar diamante Porque se eu puder achar mais diamante Melhor Quanto mais Diamante a gente achar nessa situação Melhor Eu queria lápis azul Ele também não tá ruim não, hein? Lápis azul também é bom Ó Vou pra cá só um pouco Vou pra cá só um pouco Mas eu queria, na verdade, achar uma mina Porque eu queria lutar com eles Com os... Com os... Eu ia falar com os dinossauros Eu queria lutar com os dinossauros, gente Os dinossauros que tem no Minecraft Eu vou lutar, né? Com o Ender Dragon Se eu considerar um dragão um dinossauro Depende da inteligência da pessoa Opa Que sempre Nenhuma das vezes que eu achei Redstone Ela me falhou Sempre tinha uma... Sempre tinha alguma coisa perto Redstone é alegria Redstone é vida Vou pegar aqui Ajeitar isso daqui Se cair lava na minha cabeça Não Poxa, Redstone Você me desanimando Ah, Redstone Me arruma um diamante Pra eu ficar feliz Um diamante Ultimamente eu tenho lutado todos os dias Uma vida árdua Uma vida dura Eu luto Ó, rápida Ó Olha o que foi na cidade E eu tô fazendo um muro maior Porque aí a gente vê se acha logo, né? Uma... Quanto mais... Ó, vamos pra lá Vamos pra cá Ó, vem 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 Deixa eu olhar aqui Porque... Gente, eu sou inteligente Às vezes eu esqueço, né? Ó, vamos lá De olhar Pra que que eu tô procurando Às vezes eu começo a cavar No Minecraft Em off Assim, pra tentar pegar coisa pra gente Aí eu começo a cavar E eu esqueço Que que eu tava cavando Tipo... Sabe? Como a pessoa... Opa! Redstone Não... Opa, Redstone E carvão Tem lava aqui, com certeza Vou morrer queimada Que horror Não Não Olha Me dá Um diamante Por favor Por favor, moço Olha só Só quero um diamantezinho Não quero mais nada, não Não tô pedindo nada Além de um diamante Uma pedra rara Cara Nada Mulheres gostam de diamante, gente Opa! Gosto de ferro também E carvão também Lembra quando eu comecei esse jogo, gente? Eu amava achar um carvãozinho Nossa, adorava Que alegria que era Ó, vamos aqui Eu tô procurando Tem bastante coisa aqui Tem coisa boa aqui, com certeza Nessa área que a gente tá Tem coisa boa Tem coisa boa Tem coisa boa Tem sim Tem carvão Tem redstone Tem ferro Só precisa de um diamante Ou uma esmeralda Ó, cadê? Cadê? Poxa Ó, é pra cá que a gente tava, né? Olha eu me perdendo aí Já logo, hein? Percebam Vocês já tão vendo o que vai acontecer, né? Eu também já Estou vendo que eu vou me perder Mas eu não lembro se a gente tem a coordenada dessa casa A gente tem, gente Que eu lembro que vocês me deram a coordenada de uma casa Mas eu não lembro qual Mas eu acho que era a casa nossa do Simscraft Ai, gente Acho que a gente não vai achar nada não, hein? Olha só Tem gente que fala que eu falo demais nos vídeos Então hoje eu tô conversando com vocês Sabe por quê? Porque tem gente que fala também que eu não falo o suficiente Que gosta de conversar comigo Então, enquanto a gente tá aqui nesse trabalho Me digam, como é que tá seu dia? O que você fez de bom hoje? Foi pra escola? Tá na faculdade? Tá no curso? Tá na escola? Tá fazendo o quê? Tá em casa? Tá de férias? Me digam Me deixem aqui nos comentários Do que você tá fazendo hoje E ó, gente Eu acho que eu vou voltar Opa Opa, não Não volta não, Renata Não desanima Você é brasileiro Não desiste nunca, né, gente? Tem mais pra cá? Ó Tá Vou terminar só essa picareta E daí a gente volta Se eu acender a luz Acender a luz, por favor Interruptor, moço E ó, vamos lá Ó Tão ouvindo o barulhinho? Vamos para cá Será que ela tá vindo ainda? Tá vindo? Vamos olhar E aí? Será que ela vai vir? Cai, lava Caiu Tá Então, ó A gente tava daqui, hein? Tava daqui Tava daqui Tava daqui Eu queria terminar Essa arma aqui Antes de a gente ir Mas ela é inquebrável, né? Então ela vai durar 500 anos Ó, vamos abrir pra cá Eu sempre acho Que eu vou abrir assim Vai cair Eu deixei Ah, tá Tá bom Eu só queria saber Se eu deixei a A pérola do fim Na minha Gente do céu Gente Olhem isso Lápis lazuli E Diamantes Rihanna ficaria Orgulhosa de mim E olha que burrice Eu estava cavando E eu não achei Gente Vocês viram isso? Não, né? Fala pra mim Vocês viram isso? Sim ou não? Não, né? Não Digam que não Digam que não Porque se vocês viram isso Vamos fazer isso aqui Vou Vou dar uma melhorada Aqui, ó Ó, ó Ó, ó Se vocês viram isso Eu vou ficar com vergonha Porque eu nem Nem tinha um, gente Mas nem tinha um mesmo Quantos diamantes? Quatro E vinte e um lápis azul Então tá ótimo Já dá pra gente encantar Tudo que a gente quer Então bora lá subir pra casa Na nossa Muito avançada Caverna Ah Ué Tem bicho aqui? Tem bicho? Tem bicho não, moço Aqui Sobe Sobe Sobe, sobe Na escadinha Ó, faz tanto tempo Que eu não durmo Que eu nem lembro Cadê minha cama? Eu acho que minha cama Tá na minha casa árvore, né? É bom Porque tá aqui perto Então Tá tranquilo Mas ó Leva 16, hein? Foi bom pra gente Isso Tamo subindo aqui Tamo subindo E esse negócio De cavar pra baixo Ó Tá de noite Elevador paranâmico Sobe mais um pouco E dorme E será que Vamos ver se não tem Um Enderman lá? Não Creeper Tô vendo os Creeper Tudo ali tentando Não, não tô vendo Um Enderman não Então tá Vamos dormir Ah, gente Gostei Eu tirei meu screenshot Quando? Ah, mais cedo, né? Quando eu tava Sendo noob Vou largar isso daqui Tem mais uma Pérola do fim aqui Temos 11 Vou deixar o diamante aqui Porque o minerador Não consegue subir aqui, não E deixa eu pegar Esse couro Vou colocar isso aqui Temos Temos madeira? Não Terminário de ferro 32 Eu vou Ai, tem 15 aqui Olha quanta coisa Lembra Lembra quando Gente Alguém disse que riu Riu da minha cara Quando viu que eu fiz isso Alguém Não lembro quem Mas alguém riu E foi bem feito pra mim, né? Ó Morra 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 Queimado Morra com a minha espada De toque de fogo Ó Ó E aí Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém? O que que é aquela área ali? Eu queria jogar uma pérola do fim Pro alto Meu Deus Gente Dois Dois confabulando ali Conversando ali Sobre a vida E vão morrer Vão Morrer Morre 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 Matei um Matei um Eu odeio quando eles fazem esse barulho Ai que horror Que horror Para de barulho Para esse barulho E o outro? Cadê? Cadê o outro? Eu não Matei ele Tive que ouvir esse barulho horrível E nada O que que tem aqui, gente? Vamos olhar Nada Uma saída pro outro lado Tá, um túnel Um túnel Vamos ver se a gente acha ele aqui Olha Vocês me disseram que eles não gostam muito de Opa Ouviram? Cadê? Ai que horror Esses barulhos Ai senhor Gente Ó Matei ele Mas Cadê? Não tô enxergando Se o outro tá aqui O outro Ah Uma pessoa de bicicleta Eu falei Gente Aquela pessoa tá andando muito rápido Ó Tem coisa aqui embaixo Ó Que lugar Uma caverna grande Dá pra gente entrar ali Tem esqueleto Parece Tô ouvindo Mas o Enderman Eu não tô enxergando mais Acho que ele fugiu mesmo Acho que ele fugiu Poxa Então vamos olhar pra cá Pra ver se ele tá aqui E me diz uma coisa Vocês me falaram Que o Que o Steven E o amiguinho dele São guardiões da cidade Vocês já sabem qual é Como é que é né Alguém me falou Não bota alarme não Porque Fica mais legal Sem um alarme Porque você não Não interrompe e tudo Mas gente Se eu não botar alarme Às vezes eu posso gravar um vídeo De 5 minutos E achar que são 15 E às vezes eu posso Aí acabo encerrando o vídeo Aí fica ruim Ou às vezes eu posso gravar um vídeo De meia hora Ou 40 minutos E não fica bom Sabe Eu prefiro Ué Opa 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 Vamos matar aqui Antes de encerrar Vamos matar Achei Achei Ele tá caminhando Onde é que ele tá indo Será que ele tá me Ué Ué Essa porcaria Vai aparecer do meu lado Hein Senhor Jesus Vamos fugir daqui Que tá Tá tripado aqui Tá bugado Acho que Ué Ele sumiu Aí eu hein Então gente Que horror Então é isso Olha só Eu vou encerrar esse episódio por aqui Mas é O alarme é importante Pra eu poder Não deixar o vídeo muito longo E nem muito curto também É mais pra não deixar muito curto Do que muito longo Porque eu tenho medo Sabe De esquecer E aí acabar ficando um vídeo de 5 minutos Sabe 9 minutos E aí não vai ficar legal Porque vocês gostam de ver um videozinho Numa média Então eu tenho feito uma média de 15 20 minutos por aí Tá bom Então é isso Se você gostou desse vídeo Dá um joinha pra mim Não deixe de comentar Avaliar e por favor se inscrever Se você gostou muito Ou gosta muito dos meus vídeos É Compartilha nas suas redes sociais No seu Twitter Facebook Instagram WhatsApp Na página dos seus amigos Onde você puder Pra me ajudar na divulgação Porque quando a gente chegar a 100 mil inscritos Eu vou fazer um dia inteiro De bate-papo ao vivo pra vocês Tá bom Então é isso Não se esqueçam que eu amo muito Cada um de vocês Do fundo do meu coração Um beijo grande Fiquem com Deus E até o próximo Tchau, tchau Tchau